CAPÍTULO IV DO SANEAMENTO Artigo 332. O Distrito Federal instituirá, mediante lei, plano de saneamento, constando ações articuladas com a União, Estados e Municípios, com o objetivo de melhorar as condições de vida da população urbana e rural, em consonância com o Plano Diretor de Ordenamento Territorial. Artigo 333. O Plano de Saneamento obedecerá as seguintes diretrizes básicas. Inciso I. Garantia de níveis crescentes de salubridade ambiental por meio de abastecimento de água potável, coleta e disposição sanitária de resíduos líquidos, sólidos e gasosos, promoção da disciplina sanitária do uso e ocupação do solo, drenagem urbana e controle de vetores de doenças transmissíveis. Inciso II. Implantação de sistema de gerenciamento de recursos hídricos com a participação da sociedade civil. Inciso III. Proteção de bacias e microbacias utilizadas para abastecimento de água à população. Inciso IV. Implantação de sistemas para garantir a saúde pública quando de acidentes climatológicos e epidemiológicos. Inciso V. Incentiva as organizações públicas e privadas dedicadas ao desenvolvimento científico, tecnológico e gerencial na área do saneamento. Inciso VI. Articulação entre instituições, na área de saneamento, e integração com as demais ações de saúde pública, meio ambiente, recursos hídricos e desenvolvimento urbano e rural. Inciso VII. Implementação de programas sobre materiais recicláveis e biodegradáveis, para viabilizar a coleta seletiva de lixo urbano. Art. 334. O Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual garantirão atendimento às necessidades sociais na distribuição dos recursos para aplicação em projetos de saneamento pelos agentes financeiros oficiais e fomento. E aí E aí E aí